Learners, pay attention! Eu vou falar pra vocês hoje 10 curiosidades que existem no inglês. Se você não ficar nesse vídeo até o final, você vai perder. E tenho dito. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online. E hoje eu vou trazer pra vocês 10 curiosidades que você vai encontrar na língua inglesa. No inglês. Inglês maravilhoso. Nós estamos inglesando o Brasil e pra você continuar nos ajudando a levar inglês pra mais pessoas, eu peço em cara e cidadamente que você se inscreva neste canal e ative o belzinho. Ele vai te avisar quando um vídeo novo estiver no ar. E siga também em todas as redes sociais. Tá tudo aqui na descrição, beleza? Vamos lá então para as 10 curiosidades. A primeira é o seguinte. Eu esqueci. Sotaque. Gente, você nunca vai encontrar um tipo, assim ó, esse é um tipo do inglês certo. Não existe, meu. Você vai encontrar gente falando inglês de diferentes formas. Assim como tem no português, sei lá, em São Paulo você fala festa, no Rio de Janeiro a galera fala festa, sei lá, pode acontecer, né? Na Bahia o pessoal fala festa, né? Ainda lançam o meu rei, né? Festa, meu rei. Então nos Estados Unidos, no inglês, aliás, é a mesma coisa. Então você vai encontrar sotaques, além do próprio inglês americano, sotaque do inglês britânico, irlandês, australiano, canadense e neozelandês, sei lá, Nova Zelândia a gente fala inglês? Acho que sim, né? Whatever. Vários tipos diferentes. Então, por exemplo, a clássica palavra água no inglês americano é water. Já no inglês britânico, water, water. O can, né? No inglês americano, no britânico, can. Né? Tipo, can. Existem sotaques diferentes, então não existe exatamente uma forma certa de falar uma determinada palavra. Vai depender do lugar onde você está. Beleza? Segunda curiosidade é o seguinte, a palavra set. Set. Olha só que beleza. Essa palavra, learners, em inglês, tem mais de 450 definições. Mais de 450 significados tem essa palavra. Você acredita nisso? Vamos pegar uma palavra em português que é tipo set? Sei lá, é... sei lá, treco. Ah, o treco pode ser uma roupa que você vai comprar, um suporte da câmera, ou sei lá, um negócio que você guardou dentro da caixa. Treco serve pra um monte de coisa, né? Ou então coisa. Ô coisa, vem aqui, até a pessoa. Ô coisa, traz a coisa aí, por favor. Ah, obrigado por ter coisado a coisa. Não foi um exemplo tão legal, mas enfim, anota aí que set tem vários significados. Pode ser o set de filmagem, pode ser o set, pode ser um lugar, pode ser set, tipo, de preparar, set up, né? Então, e outros significados que eu não lembro mais agora, mas tem um monte. Terceira curiosidade é, você sabe qual é a letra que mais inicia palavras em inglês? Você sabe? Eu sei. Porque eu colei aqui, ó. A letra S. A letra S é a letra que mais começa palavras em inglês. Olha que coisa, né? Deixa eu ver. Muito bem, Flash. Speechless. O Flash aqui, ó. Flash, muito bem. O que significa speechless, Flash? Você sabe? Sem palavras. Garoto! Viragem total. Sem palavras. I'm speechless. Estou sem palavras. Estou boquiaberto. Quarta curiosidade. Strength. Essa palavra aí, ó, é a maior palavra da língua inglesa com apenas uma vogal. Ó, só tem o E, né? Ó, strength. Que louco, né? Isso significa forças, né? Forças. Strength. Quinta dica. Quando você ver esta palavra aqui, ó. I. Certo? I significa eu em português. E também significa a letra I, né? Em inglês, em português, em qualquer lugar, né? Letra I. I é a palavra mais curta da língua inglesa. Olha só. I. E você sempre vai escrevê-la com a letra maiúscula. Sempre. Então, nada de colocar I com um pinguinho assim. I love you. E eu com um pinguinho. Não, não, não. Coloca sempre com a letra maiúscula. Anotou aí? Vamos para a próxima. Isso foi muito rápido, né? Tudo muito rápido. Sexta curiosidade. A palavra underground é a única palavra que começa e termina com U-N-D. Com U-N-D. Olha só. Com and, né? Underground. Underground tem várias definições. Pode ser metrô, né? Na Inglaterra, por exemplo. Pode ser debaixo do solo. Pode ser metrô e debaixo do solo. Hoje eu te dei quatro significados. Tem outros aí que eu não lembro. Mas essa é uma curiosidade meio useless, né? Mas tá aí. Eu preciso colocar dez curiosidades. Então eu coloquei essa aí para dar uma enchida de linguista. Número sete. A palavra rhythm. Olha. Rhythm. Que significa ritmo. Essa palavra é a maior palavra sem vogal escrita no inglês. Ó, percebeu que não tem vogal nenhuma, ó. Rhythm. Rhythm. Rhythm de festa. Ó, essa foi boa, hein, Flecha? Rhythm. Vai, vou chechar muito bem, vai. Nossa, learners, I'm sorry. Vocês vêm até aqui neste canal para aprender, né? Para ganhar conhecimento. E aí eu solto uma piada dessa. Me desculpa. Eu acho que eu posso acabar o canal agora, né? Acabou minha carreira na internet e depois essa piada. See you around. Curiosidade number eight. Olha só, essa eu vou até pegar o computador aqui e eu vou até me preparar porque, learners, vai ser difícil a pegada aqui, hein? Ó, em inglês, o trava-língua mais difícil é esse aqui, ó. Nossa, como que eu vou falar isso rápido? Vamos lá, peraí. Caraca, eu não consigo falar isso, não. Não consegue, né? Não consegue, né? Meu, eu não consigo falar isso, não, Flecha. E não vem com essa história, ah, mas você é professor, você tem que ser obrigado a falar, não, não sou obrigado, não, tem trava-língua em português que eu não consigo falar, que dirá inglês. E se você sabe o significado desse trava-língua aqui, ó, deixa aqui nos comentários, compartilhe o seu conhecimento com os outros, porque eu não vou falar o significado aqui, não, beleza? Vai ter que se virar aí para aprender e colocar o significado. Só, só colocar no Google aí, vamos lá. Number nine. Uncopyratable, ó, uncopyratable é uma palavra com 15 letras e que não tem repetições entre elas. Olha lá, você consegue escrever essa palavra sem repetir nenhuma letra. Olha que coisa. E o que que isso significa? Não vou falar. Você vai ter que achar e colocar aqui nos comentários junto com aquela outra Tom Twister lá, aquele trava-línguas. Dica número 10, a última aqui para finalizar com chave de ouro. O Flecha aqui acabou de me passar porque eu tinha separado nove, ele foi lá e me salvou minha vida aqui. Essa dica é útil, pessoal. Ó, o inglês é o idioma oficial do céu. Ó, teacher, eu vou morrer de ter que falar inglês. Até para eu entrar no céu eu preciso falar inglês, teacher? Você quer que eu fale inglês fino do fino? Ok, meu, eu falo. Não, não é isso não, Lerner. É o seguinte, é língua oficial do céu quando você estiver pilotando um avião, quando você trabalha lá no avião e tudo mais, entendeu? Fique tranquilo. Não importa se você for viajar do Brasil até a Argentina. Ah, eu tenho que falar português, espanhol, se comunicar entre os pilotos, com o espaço aéreo ali e tudo mais. Não, você tem que falar em inglês. Então toda a comunicação feita, um avião, aeroporto e tudo mais, entre esses profissionais tem que ser em inglês. Então se você quer pilotar um avião, ser um aeromoça, um aeromoça, assim que fala, um flight attendant, você tem que saber em inglês, certo? Ok, nós falamos português, mano. E o Brasil? Quais dessas curiosidades que você mais gostou? Quais dessas que você sabia? Quais dessas que vocês não sabiam? Coloca aqui embaixo nos comentários, porque a interação de vocês é muito importante para mim, muito importante para esse canal. Eu adoro ler e responder todos vocês, Lerner. Então não se esquece também de se inscrever neste canal, ok? Se inscreve lá, aciona o Belzinho, que é o nosso camarada aqui, ele sempre te avisa quando uma nova estiver no ar e você, por favor, assista, viu? Recebeu notificação? Assiste, beleza? Senão o YouTube dá um treco aqui e você nunca mais vai ouvir falar do Júnior Silveira. E também me segue lá no Instagram, no Facebook, Twitter, tá mais ou menos, mas enfim, me segue lá porque você tá perdendo mais dicas de inglês e conteúdos exclusivos que eu posto diariamente. That's it for today, Lerners. Thank you so much for watching. E lembrem-se todos vocês, continue se lembrando e não se esqueçam. Don't forget. See you around. Bye. Sua aí, sweet child of mine. E tem o dito é gordão, sabia? E tem o dito, é? É só você fala isso. É? É. Eu falo isso? É só você. Sério? Eu nunca vi ninguém falar na minha vida. Jura? É sério. E tem o dito. E tem o dito. E tem o dito. E tem o dito. E tem o dito.